Olá, sou a Yoko para a Sacramento TV e hoje vamos fazer o review da luva Alpinistars Stella Spartan, que está disponível nas lojas Sacramento. A Stella Spartan é uma luva de entrada da Alpinistar. Ela é fabricada em tecido 3D e elastano spandex. A palma da mão é em tecido resistente à abrasão, porém não é uma luva impermeável. Então ela é indicada mais para o uso urbano. Porém ela agrada todos os estilos de motociclistas, porque é uma luva bem discreta e ela tem as proteções no dorso, em PU interno e o PU espumado nos dedos. O fechamento dessa luva, ela é em velcro, que permite uma melhor adaptação no punho. E você consegue encontrar essa luva nos tamanhos do XS ao XL, que seria do PP ao GG e na cor preta. Então hoje a gente falou da luva Alpinistars Stella Spartan, uma luva muito confortável para o seu dia a dia, uma luva feminina. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe lá suas dúvidas, sugestões, comentários e o link desse produto na descrição do vídeo. E se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito desse produto ou qualquer outro produto que você encontrar em nossa loja, é só deixar seu contato que ficaremos muito felizes em ajudar, ok? E até um próximo review.